Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Querido Jesus, abençoe todas as vovóis do mundo Este sorriso marcado pelos anos Dá testemunho de que o tempo passou Olhar sereno e paz nos desenganos Sabedoria que a vida ensinou É tão fácil te amar Te seguir, te admirar É difícil não te ver É impossível te esquecer Os pensamentos me levam ao passado Doces lembranças eu tenho de lá As emoções vividas ao teu lado Maior riqueza que se pode guardar Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver No teu jeito de andar De servir e de amar Eu te amo, vovó Eu te amo, vovó Teu tempero Teu cheiro Nunca esquecerei Eu te amo, vovó Abrigo verdadeiro Em te encontrei Eu te amo, vovó Seu desejo é Contigo sempre estar Eu te amo, vovó Eu te amo, vovó Vou pedir pra Jesus Não deixar o tempo passar Só pra em teus braços Eu te amo, vovó Eu te amo, vovó Eu te amo, vovó Palavras, não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca filha Que família hein Catuca filha Quas, quais, 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 quais Quas, quais, quais, quais Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catocar Eita, chegueira da boa! Esta família é muito unida Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catocar Que família, hein? Catoncas as paz, 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 paz Maas, quais, 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 quais Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catocar Eita, chegueira da boa! Vamos que bom! Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, catuca mãe, mãe, filha Toda família também quero catocar Catuca pai, catuca pai, catuca pai, catuca pai Eita, família! Catuca pai, catuca pai, catuca pai Eu só peço no namorado Ei, ei, cumpadi Não fala de boca cheia na mesa Perdidoわか**** Agora queола, jos e источnissa minha fã theory Eu sou da família aberminação assim de além